O prefeito Eduardo Paes sancionou hoje de manhã a lei aprovada pela Câmara de Vereadores que cria incentivos à instalação da Bolsa de Valores aqui no Rio. O presidente Carlo Caiado destacou a grande adesão dos parlamentares ao projeto de lei aprovado em cerca de 20 dias. O prefeito Eduardo Paes destacou o trabalho incansável dos vereadores para recuperar as finanças do Rio. Teria sido impossível sem a qualidade dessa Câmara de Vereadores estar aqui de novo o presidente Caiado, o Pedro e a Rosa, mas seria impossível a gente ter recuperado a cidade, as finanças da cidade, avançado e entrarmos no estágio que estamos hoje, que ainda é um estágio que inspira cuidados e muitas ações, se não fosse a liderança, a força, a capacidade do presidente Caiado. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, presidente. Para o presidente da Câmara, Carlo Caiado, os parlamentares assinarem em peso a coautoria do projeto que permite a instalação da Bolsa de Valores na cidade demonstra vontade política e apoio à Bolsa Carioca. Uma vitória enorme para a cidade do Rio de Janeiro. Assim que o prefeito Eduardo Paes encaminhou para a Câmara, a gente uniu os esforços. Inclusive, de forma inédita, colocamos com a autoria dos vereadores ao projeto do Executivo. Em menos de 20 dias, o projeto já estava na pauta, sendo votado em primeira e segunda discussão. Uma demonstração de espírito público e 22 anos sem a Bolsa de Valores aqui no Rio de Janeiro e vai representar muito para a recuperação econômica da cidade, geração de empregos. A aprovação do projeto de lei complementar na Câmara aconteceu no último dia 25. A lei cria condições tributárias para a instalação de uma Bolsa de Valores na cidade, reduzindo, por exemplo, o valor do Imposto sobre Serviços, o ISS, para atividades de Bolsa, Mercadorias e Futuros, de 5% para 2%. O objetivo é competir com o mercado de ações de São Paulo, atraindo empresas que operam com capital aberto a se instalarem aqui no nosso município. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões, aproximadamente 34% do dinheiro investido na Bolsa de Valores localizada em São Paulo se concentra nas gestoras de recursos cariocas. Essa é a primeira. Queremos que tenham outras também Bolsas de Valores. Essa aqui está sendo um marco para a cidade do Rio de Janeiro. Essa aposta do Mobadala com a ATG certamente será um divisor de águas, mas a gente quer que seja a primeira de muitas, inclusive com Bolsas de Crédito de Carbono, com Bolsas de Ativos Verdes. A gente está montando todo esse ambiente de negócios para que a cidade possa ter aquilo que a gente chama de marketplaces, esses mercados, para que esses ativos sejam negociados aqui. O CEO da ATG, empresa que vai montar a sede da nova Bolsa no Rio e tem previsão de começar a operar no ano que vem, comentou que entre os países membros do G20, apenas o Brasil e a Espanha operam com mercados únicos. Ter uma Bolsa de Valores é dizer que a cidade está aberta para negócios. Aqui se fazem negócios, aqui se poupa, aqui se investe. É o que você espera de um centro urbano desenvolvido. O país há décadas está acostumado a ter uma Bolsa só. Ela está localizada em um estado, em uma cidade, superdesenvolvido. Não é à toa que São Paulo ocupa esse papel de protagonista dentro do mercado, por méritos deles. E o nosso papel aqui é crescer juntos. O nosso papel aqui é também trazer para o Rio de Janeiro esse desenvolvimento. Também entender o Rio de Janeiro, buscar que o Rio de Janeiro faça a retomada das suas origens. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi a primeira do país. Antes do início formal das operações, os negócios eram realizados em uma espécie de pregão ao ar livre. Na Cidade Maravilhosa, os anos dourados das ações foram entre as décadas de 1950 e 1960. O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Josier Vilar, não vê a hora dessa história ser retomada. Eu, como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, já assumi o compromisso de tentar, juntas, 3.200 associações comerciais que existem no país, de transformar a nossa Bolsa na Bolsa do empresariado brasileiro, especialmente do pequeno e médio empresário do Brasil. Essa galera jovem que produz inovações nas fintechs vão poder desenvolver soluções para o blockchain, para a inteligência artificial, para a Bolsa de Valores que vai estar instalada no Rio. Nós vamos criar aqui um grande núcleo de inovação na cidade, vai gerar emprego, vai gerar autoestima do cidadão carioca de ter aqui uma Bolsa de Valores. A rápida atuação da Câmara Municipal levou em consideração a opinião de especialistas. A gente escutou a FGV, a própria Associação Comercial esteve presente, doutor Juzier, com economistas debatendo da importância.